Ó, eu vou mostrar pra vocês como é que se limpou a panela sem bril, usando sabão lux. Aqui ó, lux de luxo, mas só pode ser o branco. Olha a situação que ficou minha panela de pressão. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui saindo, sem fazer força. Ó, tá vendo como sai? E a panela fica mais trilhosa do que antes. Fica como se tivesse areada. A minha panela tá muito suja. Olha. Esse vídeo. Meu maridinho tá filmando. Ok, ratinho.